O programa Momento Jurídico continua com as mensagens dos nossos apoiadores, enquanto aguardamos que passe esse período de turbulência. Agora você também pode nos acompanhar pelo Instagram, arroba Programa MJ. Você não lembra, mas já teve que ficar um tempão dentro de uma casa sem poder sair. E não era das mais espaçosas. Tinha apenas um cômodo, mas era quentinha, segura, silenciosa, onde nunca faltou alimento e, principalmente, amor. Caríssimos colegas, é uma satisfação vir, por meio do programa Momento Jurídico, externar algumas reflexões em relação ao momento que nós vivenciamos. Um momento de dificuldades, um momento diferente que nos traz a obrigatoriedade de um isolamento necessário para a preservação da saúde, mas um momento em que nós precisamos pensar no retorno ao exercício profissional, retorno ao funcionamento do sistema de justiça, não apenas em favor daqueles que labutam na área, mas em favor da própria cidadania. E a reflexão principal que eu quero deixar aqui é que nós precisamos agir coletivamente. Não haverá uma pessoa ou uma instituição capaz de solucionar as dificuldades e de superar as adversidades. Nós precisamos de ações coletivas. Esta obra precisa ser verdadeiramente coletiva. Eu tenho a convicção de que a ordem seguirá presente. Seguirá presente agindo em favor da cidadania, seguirá presente agindo em favor da preservação das nossas prerrogativas. Mais do que sempre, a defesa das prerrogativas, nesta fase atual, se mostra absolutamente necessária para que possamos proteger o cidadão. Por isso que precisamos dar as mãos, precisamos agir em conjunto para superar este momento e em breve retornar ao convívio social em uma sociedade que espero que seja cada vez mais fraterna e solidária, aproveitando as adversidades para nós aprendermos bons valores e corretos princípios. Um grande abraço a todos. Mais uma vez, é uma honra, uma satisfação muito grande estar participando do programa Momento Jurídico, um programa que é nosso parceiro aqui na Escola Superior de Direito Municipal. Tive a honra de participar por diversas ocasiões anteriores e é sempre bom. É um canal de diálogo com os nossos alunos, com os telespectadores do programa. Então, é uma forma que nós temos, é um meio que nós temos, muito importante, extremamente significativo, de passarmos algumas mensagens importantes. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que, diante dessa pandemia que nos assola, diante dessa situação de todo inesperada, tenho certeza que nem o mais pessimista dos seres humanos poderia imaginar que nós passaríamos pelo que estamos passando hoje. É claro que a ESDM teve que se adaptar. E as nossas adaptações passaram, num primeiro momento, como todas as instituições de ensino do Rio Grande do Sul e a maior parte das instituições de ensino do Brasil, a suspender as nossas atividades de educação presenciais. Então, nós não estamos, nesse período de pandemia, fornecendo cursos presenciais e nossos funcionários, da mesma forma, estão trabalhando em regime de home office. Isso, diante da evidente necessidade que nós temos de priorizar a saúde das pessoas. Nós precisamos priorizar a saúde das pessoas. E, por isso, essas medidas. Mas, em paralelo, nós temos a consciência também de que a nossa escola deve continuar firme, exercendo o seu papel social, o seu papel importante e destacado no âmbito do ensino jurídico. Então, o que nós estamos oferecendo aos nossos alunos, a toda a comunidade jurídica interessada nas atividades desenvolvidas pela ESDM? Nós estamos oferecendo cursos em EAD. Então, eu sugiro, sugiro de maneira bastante intensa que vocês busquem esses cursos em EAD. Eles estão no nosso site. Eu posso destacar cinco cursos que estão realmente sendo muito procurados, muito procurados mesmo. Que é o curso de processo civil, com ênfase em precedentes e recursos. Eu tive, inclusive, a honra e a satisfação de participar desse curso como professor. O nosso curso avançado de regularização fundiária urbana, REURB, também muito procurado pela comunidade jurídica. Seminário Formas de Financiamento e Desenvolvimento das Cidades. Também o curso de capacitação na advocacia pública tributária e o curso de introdução ao processo legislativo. Esses seriam os cinco cursos que estão disponíveis na modalidade EAD. Estão no nosso site. A matrícula está lá explicada, o modo como vai ser feita essa matrícula. Então, eu sugiro que todos os interessados nos procurem. Para além disso, nós temos mantido uma live semanal. Toda quinta-feira nós temos uma live onde nós trazemos um convidado para falar de temas do interesse geral. A live realmente é uma forma magnífica de divulgação de conhecimento porque ela permite uma interação entre o palestrante e as pessoas que dela participam. Então, para além dos nossos cursos em EAD, eu sugiro e convido vocês de uma maneira bastante entusiasmada para que vocês observem e acompanhem as nossas lives todas as quintas-feiras pelos canais da ESDM, pelas redes sociais da ESDM. Então, esse é o recado que eu gostaria de passar, assumindo o nosso compromisso com a saúde, mas também o nosso compromisso social e com a educação. De modo que, de maneira adaptada, nós continuamos espalhando conhecimento e esperamos vocês nas nossas redes. Muito obrigado a todos. Eu gostaria mais uma vez de agradecer ao Momento Jurídico por oportunizar a Associação dos Notários e Registradores do Rio Grande do Sul a promover esta campanha Cartórios do Bem RS. É uma parceria com o Banco de Alimentos do nosso Estado. Como se sabe, nós estamos há 30 dias de campanha e pudemos arrecadar uma quantia significante para poder transformar em alimentos e produtos higiênicos e distribuir não só para Porto Alegre, como também para mais de 30 cidades do nosso Estado. E, por isso, queremos dizer a todos que eu estou muito agradecido por poder ter feito esta campanha e ter um resultado muito positivo. Nós estivemos visitando a sede onde fica o Banco de Alimentos e fomos recebidos pelo diretor-presidente Paulo René, que nos mostrou todo o funcionamento, a logística lá estabelecida, tanto de recebimento como também do trabalho daquele pessoal abnegado com esta atividade e também quanto à distribuição desses alimentos e produtos higiênicos. E devemos, então, transmitir a todos aqueles que nos ouvem e também que nos assistem para dizer que nós arrecadamos 5 mil quilos de alimentos, mais de 105 toneladas. Isso significa que podemos distribuir a quantia de 6.154 cestas básicas. Estas cestas básicas, cada uma compõe-se de 17 quilos. 17 quilos é um número suficiente para que 4 pessoas possam se alimentar dentro de uma família. Então, nessas condições, a alegria da associação, de todos os notários e registradores, dos seus colaboradores e demais pessoas que contribuíram, é muito grande porque estamos alimentando cerca de 25 mil pessoas nessa primeira fase. Por isso, eu agradeço mais uma vez aos meus eminentes colegas, todos do estado do Rio Grande do Sul, distribuídos nesses 497 municípios e também aos colaboradores do serviço, que são mais de 6 mil, que estão contribuindo para essa exitosa campanha, para poder levar aquelas pessoas que necessitam, que hoje estão precisando muito em função da solidariedade, que é muito importante e é muito grande. Hoje, a vulnerabilidade das pessoas é enorme em função do desemprego e também daqueles que não podem conseguir um trabalho em face da Covid-19, que veio para prejudicar e aí com um número muito grande de problemas, com morte de pessoas, o desemprego, enfim, a fome, tudo isso em um momento que ninguém esperava. Sabemos que a Covid não tem uma data marcada para ir embora, o vírus não tem um marco, o dia que vai nos deixar e diante disso podemos entristecidamente dizer que o futuro é incerto e por isso que temos que ajudar aqueles que necessitam, aqueles que precisam de todo um alimento para poder comer e poder sobreviver neste momento crítico que estamos passando. Olá, Rejane. Olá, Rogério. A campanha Adote uma Comunidade Carente, próxima de seu bairro, é, na verdade, uma corrente de solidariedade, onde, nesse modelo, a gente quer levar a campanha para diversas comunidades carentes daqui de Porto Alegre e qualquer outra localidade que queira se juntar a essa campanha. Então, é muito fácil, ela tem três pilares para que ela se sustente e tenha credibilidade. Primeiro, um voluntário escolheu um bairro e escolheu uma comunidade carente para poder ajudar as famílias mais necessitadas. Segundo, escolheu um parceiro no seu bairro que tenha credibilidade, que tenha condições de receber esses donativos, um local seguro, de fácil acesso. E terceiro, escolheu um outro parceiro que tenha atividades vinculadas a essa comunidade carente escolhida, que realize ações junto com essas famílias para que a gente tenha certeza que esses donativos chegarão nas mãos das famílias mais necessitadas. Então, a campanha nós iniciamos há 15 dias atrás. Nós só estamos pedindo alimentos não perecíveis, materiais de higiene e não estamos pedindo dinheiro. Não temos estrutura para isso. Aqui na Zona Sul, a Dueto e a Forma Espaço, que são os nossos escritórios, estão coordenando essa campanha. Já arrecadamos quase 400 cestas básicas para essas famílias. O local de recolhimento aqui é a Elevato, da Zona Sul, na Venceslau. E a comunidade carente que nós estamos ajudando é a Vila Cruzeiro, através do Instituto Filhas de Maria Imaculada, que trabalham há mais de 25 anos nesta comunidade. Na Bela Vista e na Boa Vista, a campanha já foi lançada. E lá quem está coordenando é o estúdio Sandra Tomé. Ontem tivemos uma live com o diretor-presidente da Elevato e ele colocou toda a rede da Elevato à disposição da campanha. Então, voluntários que queiram realizar a campanha em outros bairros, localidades ou outras cidades, podem contar com a rede da Elevato. E a Elevato também assumiu a campanha em São Leopoldo e Canguçu. Então, o nosso sonho é realizar um mapa, em que a gente tenha localidades, bairros, que estejam fazendo essa ação e que a gente também consiga mapear essas comunidades que estão sendo assistidas. Então, eu agradeço a oportunidade, convido a todos que venham a aderir a essa campanha, nesse momento difícil que essas famílias estão passando. E a gente tem tido um resultado bastante grande esta semana. Mais dois bairros estarão se envolvendo na campanha e muitos condomínios estão usando através do grupo de WhatsApp do seu condomínio. E estão aqui na Zona Sul, já são cinco condomínios que estão aderindo à campanha. Muito obrigado. Voltamos logo após os comerciais. Sempre no oferecimento de Zafari Bourbon, Economizar é Comprar Bem. E Catu Seguros, especialista no que tem valor para você. Fundação Escola Superior do Ministério Público Educar para Melhorar o Mundo e a PMPA, Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre. Você não lembra, mas já teve que ficar um tempão dentro de uma casa sem poder sair. E não era das mais espaçosas. Tinha apenas um cômodo, mas era quentinha, segura, silenciosa, onde nunca faltou alimento e, principalmente, amor. A Icatu Seguros é a maior seguradora independente do Brasil, em vida, previdência e capitalização. Incentivamos milhões de pessoas a buscar proteção e a planejar um futuro ativo e seguro. Nossos produtos estão disponíveis em todo o território nacional, através de diversos parceiros comerciais e corretores credenciados. Conte com a segurança de quem administra e protege o dinheiro de muita gente. Gente que sabe que o futuro começa hoje. Rio Grande, o teu futuro começa agora. Fui convidada pela equipe do Momento Jurídico a gravar um depoimento sobre esse momento de crise que nós vivemos, trazido pela pandemia da Covid-19. Realmente, nós não imaginávamos passar por uma situação como essa e hoje nós falamos que ela nos impôs um novo normal. Se antes falávamos na advocacia 4.0, na necessidade de adequação às novas tecnologias, hoje temos certeza que, sem essas novas tecnologias, nós não conseguiremos nos relacionar, não conseguiremos desenvolver a nossa profissão. Então, desde o início da pandemia, a nossa preocupação em termos institucionais, tenho função na diretoria da OAB do Rio Grande do Sul, no momento, tem sido em conseguir facilitar o acesso à advocacia a essas ferramentas tecnológicas. Porque, realmente, hoje nós vivemos numa realidade que nós dependeremos dessas ferramentas para conseguir fazer a representação em juízo dos entes e das pessoas que representamos. Então, este é um primeiro desafio, essa adaptação às novas tecnologias para o exercício da profissão de cada um. Outro aspecto que me parece importante que nós estamos enfrentando é a conjugação daqueles diversos papéis que nós falávamos em relação à família e à profissão. Hoje, tudo isso veio para dentro de nossas casas, não é? E nós temos que conciliar, então, home office com auxílio às crianças, às atividades escolares. Também é um desafio que todos nós estamos enfrentando. E, sem dúvida, para vencer essas questões, eu diria, importantes, mas menores da pandemia da Covid-19, nós precisamos, acima de tudo, de solidariedade, de sentimento de vivermos em comunidade, realmente. Porque, sem isso, nós viveremos num efetivo isolamento. Para além do isolamento social que nós estamos nos impondo, nós ficaremos apartados e, dificilmente, então, manteremos o desenvolvimento das nossas famílias e da nossa sociedade. Claro, tem questões muito mais graves que aqui, as quais aqui não estou me referindo, como a própria morte de milhares de pessoas. E, para enfrentar essa questão de saúde, nós precisamos, aí sim, falar em instituições fortes. Nunca acreditei e não acredito em salvadores da pátria. E, sim, em instituições fortes, com valores bem estruturados, com missões bem delimitadas e que exerçam seus papéis. Então, eu penso que é isso que nós precisamos, não é, para vencer a pandemia. Ou, pelo menos, não é, se nós não sabemos ainda como vencê-la. Por isso, tantas mortes, não é? Hoje mesmo foi dito que o número de mortes nos Estados Unidos é superior às mortes do Vietnã, da guerra do Vietnã. Então, imagina o tamanho do que nós estamos falando aqui. Mas, para vencer tudo isso, como vinha dizendo, nós, ou, pelo menos, sobreviver a tudo isso, nós precisamos de instituições fortes. E de que nossas lideranças consigam trazer um pouco de acolhimento àqueles que, no mínimo, àqueles que estão perdendo vidas em suas famílias, não é? Iniciei aqui falando de questões que podem ser superadas, não é, que nós vamos nos adaptando. Cumprimento de prazos processuais, realização de audiências virtuais, diálogos imprescindíveis que nós estamos fazendo, interinstitucionais, OAB, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Procuradoria Geral do Estado, Procuradoria Geral do Município, Defensoria Pública, todo o sistema de justiça dialogando para resolvermos essas questões que são relevantíssimas, importantíssimas, mas menores, frente às vidas que estão sendo perdidas nessa pandemia. E, para isso, que refiro, então, que o mais importante, nesse momento, é a solidariedade, é o sentimento de união, e o sentimento de que nós realmente temos que auxiliar, não é, os profissionais da saúde, que são os que estão, realmente, neste momento, indo para a guerra de forma ativa, estão expondo suas vidas para que a sociedade continue funcionando, não é, e que os males dessa pandemia sejam os menores possíveis. O nosso papel, neste momento, é seguirmos as orientações dos órgãos de saúde, ficarmos em casa, e auxiliarmos para que toda a sociedade continue em funcionamento, não é, mas com um mínimo de resguardo ao que mais importa, que é a vida de todas e todos nós. Então, essa é a minha mensagem, vamos pensar positivamente, vamos agir, tendo como primeiro compromisso um agir coletivo, a preocupação com a vida de todos nós, e vamos esperar que, logo mais, tudo isso passe, e que nós possamos voltar a dar abraços apertados, abraços carinhosos, como antes disso tudo acontecer. Olá, queridos amigos, espero que todos estejam bem, apesar desse difícil momento que estamos enfrentando, mas tenho certeza absoluta que nós vamos sair mais fortes de tudo isso. Hoje, veio o convite do programa Momento Jurídico falar um pouquinho sobre o Instituto Proteger. O Instituto Proteger é uma associação sem fins lucrativos que atua na proteção da criança, do adolescente, do idoso, principalmente frente aos conflitos familiares. e nós sabemos que nessa pandemia os nossos sujeitos protegidos precisam de muita atenção. Hoje, eu venho falar da necessidade de construirmos um caminho de cuidado em relação aos nossos idosos. E o ponto principal do Instituto Proteger é alertar para que a gente não confunda isolamento social com abandono afetivo. Os nossos idosos, eles não podem se sentir abandonados. Mesmo que a gente não possa estar convivendo com eles, fazendo aquela visita de final de semana, nós podemos manter contato telefônico, estando presente afetivamente, nos preocupando com eles. Não só me refiro naqueles idosos que hoje já estão nos amparos, nos asilos que a gente chama, mas também aqueles que moram sozinhos em casa com a presença de cuidadores. Esses também precisam não se sentir abandonados nesse momento. É muito importante que a gente realmente comece, que a gente aproveite também essa nossa fase agora de isolamento e a gente comece a refletir sobre o que que nós queremos também para o nosso futuro. Porque amanhã nós seremos os idosos. E como que a gente vai querer ser cuidado? Então fica esse convite muito especial para cada um. Não vamos confundir isolamento social com abandono. Outro ponto importante que eu quero destacar em relação ao Instituto Proteger é o nosso projeto Banco da Solidariedade. O Instituto Proteger conta com o Banco de Solidariedade que tem três instituições cadastradas. Que é a Pequena Casa da Criança, o Santo Antônio dos Excepcionais e o Amparo Santa Cruz. Então a gente trabalha com arrecadação de doações e viabilizando também aquela pessoa que eu gostaria de ajudar, mas não sei qual é a instituição séria, por onde começar. entra lá no site do Instituto Proteger. Também existe um site específico, Banco de Solidariedade. Entra em contato conosco que nós vamos estar conseguindo aí ajudar essas instituições que trabalham com crianças, com idosos, com adultos, com doenças especiais, crianças com doenças especiais. Nós vamos poder estar fazendo uma grande rede de solidariedade. Não só nesse momento, mas para sempre. Obrigada pelo carinho do momento jurídico e lembrar do nosso instituto. E fica o nosso beijo super especial e a torcida para que tudo isso passe o mais rápido possível. Nós vamos ficando por aqui sempre agradecendo muito a sua audiência. E não esqueça, nós estamos também agora no Instagram, arroba programa MJ. e não esqueça, e não esqueça, e não esqueça, e não esqueça,